Epá, eu só queria que a rede acabasse, de certa maneira, e queria despachar o progresso. Choraste? E por outro lado... Não. Por outro lado... Vocês vão ser os dois, in-game? No Discord, costumamos estar a falar. Não do Discord, mas... In-game não costumo misspar ninguém durante as minhas raids, normalmente. Mas insultam-se um ao outro? Ou metem-se um para o outro? Não? Epá, ficaste atrás, fiquem primeiro e tal, não? Não. Não. E quem é o melhor Locke-PT? E quem é o melhor Locke-PT? Olá, viva pessoal! Sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio desta nossa série, em pleno fim de semana de BlizzCon. Espero que estejam satisfeitos com as novidades que foram apresentadas pela Blizzard. Sei que muitos de vocês estão em pulgas para conseguir a mount da vossa classe. Outros, é certo, nem por isso. Vamos olhar para a tabela de progresso das guilds portuguesas. Há novidades a registrar neste domínio. Há também a registrar uma baixa no lado da Alliance. Os Juggernaut não conseguiram superar o nível de exigência desta expansão e sofreram um revés na última semana e meia, por assim dizer, um guild disband. No episódio de hoje, tal como vos prometi na passada semana, vamos também conhecer alguns players do vosso servidor. Agora, começaremos pelo Dark Side dos Warlocks a não perder. Na tabela de progresso, as atenções viram-se agora para as guilds que ainda não completaram o content de Mythic. Na Ward, os Disturbia foram esta semana ultrapassados pelos I Saw It Coming, que discutem agora a 4ª posição no ranking do server. Na Alliance, os Equinox conseguiram reduzir a vantagem de um boss que os separava dos Oracle. No top 20, com 3 obstáculos de Emeralds ultrapassados, encontramos ainda as guilds Nyx na 15ª posição e os Memento Mori no 19º posto da classificação. Esta semana partimos em busca dos designados All-Star Players do server. A vida de Warlock nem sempre é fácil. Vamos saber porquê. Olá pessoal, obrigado por terem vindo e por marcarem presença neste episódio. O que é que estão a achar da expansão, Vizuque? Estou a gostar muito da Legion. Ao contrário do Aboard of Draenor, acho que temos muito mais conteúdo. Temos muitas tarefas fora da raid, como Mythic Plus para farmar, temos Suramar. No fundo, a expansão está a ser bastante positiva e espero que continue assim. Continuamos a ter conteúdo para o resto da expansão. Estás a conseguir dar conta do recado? Mais ou menos. Às vezes é complicado. Os meios de Shadow Priest estão um bocadinho a competir pelo spot, mas acho que sim. Eu referi-me mais em termos de content, mas já volto a ti, Vizuque. Histérico. Em termos de content, estás a conseguir dar conta do recado e a conseguir fazer tudo em tempo útil. Para mim tem sido bem difícil manter o farm. Ainda agora foram definidos objetivos de farm da minha guild para sair agora da próxima raid. E eu já estou a ver que vou ter de puxar um bocado para conseguir alcançar esses mínimos. Isso porquê? Porque é uma assunção de que trabalharam pouco por terem ficado atrás dos santos ou não? Não, acho que não. Acho que é mesmo porque existe um farm mínimo para uma guild que quer fazer o que nós queremos fazer, que é lutar por um spot-out. E para isso é preciso trabalhar. E é uma maneira de marcar o pessoal que trabalha pelo menos isto e fica ali esses números, pelo menos para o pessoal ter um objetivo para alcançar. Estás satisfeito com a classe? Era aquilo que pretendias quando começou a expansão? Ou ficaste desiludido em alguns aspectos? Histérico. Não. Tipo, a classe tem aspectos que já tinha antes, que eu gostava, que era o poder andar a trocar de spec e haver diferenças entre os specs que permitem fazer múltiplas coisas. Por exemplo, se fores um Mage, se jogas Fire, é ano todo. E a Warlock tens algumas possibilidades. Nesse aspecto gosto, mas também é mais difícil considerando todo o conceito da expansão. Mas, já, estou a acreditar a jogar Warlock. Tem as novas classes fantasies que eles quiseram implementar, de ser mais tanky, permitindo de vez em quando tancar algum dano que outros não podem. Permite-me sempre algum x, que é engraçado de poder fazer, que os outros não podem. Sentes isso, Vizuque? Ou sentes que a Blizzard nesta expansão tirou algum poderio àquela classe que era sempre OP, que são os Warlocks? Não, acho que nós temos o toolkit completo, se considerarmos as três specs. Acho que, em termos de escolhas, a Blizzard não devia ter feito pruning algumas baseline spells, como o teleport Warlock, que eu acho que devia ser baseline. Mas, no fundo, nós temos o toolkit nas três specs. Eu só acho que, viável menos pruning, e certas ferramentas deviam ser por default, tipo, a Warlock Indestro, o teleport devia ser como as três specs. O mesmo que eles referiram na BlizzCon ontem, acerca das traps de Hunter, sem como usar as três specs. Eu acho que no Warlock também viável ser pelas mais punhas. Quem é que vos afliz mais nos meeters? São os maids? É a classe a abater, ou não? É um bocado ela por ela, tipo. Tens os quatro range. Do estado por isso tem um maniche, que é só deles, que é mesmo aquele single target overpower no final das fights, que é para acabar com os passos. De resto, tem os maids e hunters. Os maids, pronto, vão dar aquele dano estúpido. Têm a mobilidade e o burst necessário. E é sempre, pronto, é aquela classe que nós vamos estar sempre um bocado atrás. E parece-me que esta expansão em particular, temos sentido isso os dois. Que pensamos um bocado, nós estamos aqui, mas o mightscap fazia melhor o que nós estamos a fazer. Os hunters, apesar de tudo, parecem ter um espaço um bocado diferente dos Warlocks, de certa maneira. Não sei se o Fizu também sentiu isso. Ah, sim. Hunters, neste momento, são aquelas... Quase que eu acho... O single target deles não é nada especial. Está no fundo da tabela. Simplesmente eles conseguem lidar com um número infinito quase de targets. Eles estejam no seu cone. Por exemplo, Admin, Zabies, etc. A hunter é muito versátil nisso e tem excelente mobilidade. A classe que eu fiz mágica, acho que é mais preocupante para o spot, o Warlock, é Shadow Priest. Shadow Priest, além de ter aquele single target, como o estéreo que disse, além de possuir tipo multi-target damage, os seus dots, e os seus dots são bastante fortes. E acho que o compete mais. Além disso, no total, nós temos maids, temos walk, e Shadow Priest apenas a competir com um quad de gear. E por isso, eu acho que desde que esteja um engenheiro de nerf a Shadow Priest, o spot Warlock vai estar assegurado no futuro. Acho que a Blizzard vai mexer no Surrender, de Madness. Eu acho que sim. Claramente. E se isso acontecer, é bom para vós? Ou seja... Ah, sim. Eu acho que Shadow Priest é a nossa maior ameaça. Por isso... Eu acho que vai ser nerfado, como a Blizzard disse, mas... Não sei como é que Shadow Priest vai continuar a ser viável com o nerf do Talbent, ou quanto é que eles vão nerfar. Porque há esse problema também. Sim. Neste momento, eles são o One-Trick-Bone, e aquilo que eles fazem é aquele nook. Mas eu não sinto tanto como aviso que seja o Shadow Priest, porque acho que a razão pela qual fomos para Emerald Nightmare foi matar os outros, e ter o Avok, e o Shadow Priest não consegue imitar muito bem isso. É algo relativamente específico ao Warlock. As vossas specs, são as três viáveis em Ride Environment, ou nem por isso? Que specs é que estão a jogar, ou que jogam em Emerald Nightmare? Acho que fizemos os dois praticamente o progresso todo a destra, não foi? Sim, o progresso foi tudo a destra, mas agora acho que já existe... Affliction está-se a tornar bastante viável. Sim. Tens três bosses em que podes jogar Affliction sem te chatear muito ao quatro. Em Emerald? Sim. Sim. Na Spider, acho que é o melhor spec que há do Warlock para a fight. Nos cenários, o spec também é bastante forte, se quiser ajudar bastante dano no boss, com ainda algum dano nos adds. E pronto, o Chavius é um bocado, não interessa muito bem o que jogas, mas o spec também safa bem ali. Diz, Vizac. Sabe o que eu ia dizer? Affliction compete um bocado com Destro. Ou seja, Destro tem mais Priority Damage que Affliction. Num target específico, mas o single target Destro, com esses talentos, acaba por ser inferior a Affliction. Por isso eu acho que a Affliction, nas redes que vem, pode tirar o spot a Destro. Para single target, temos mesmo demo. Ou seja, se formos simplesmente single target, aspecto que sobressai mais neste momento. O que é que o Chavius diz, Térico? Ah, que no fundo tinhas um bocado a nicho da expansão passada, que era Affliction para Cleave e Destro para matar Hades. E isso parece que levou tipo um twist. Ou seja, Affliction agora é melhor a matar Hades, ou em fight sem que tens matar Hades, porque recebes todos aqueles buffs do Wrath of Corruption, do Soul Flame também a reventar, ganhas mais rip-up time, tipo, é imensas coisas que tu ganhas por verem coisas a morrer à tua volta. E Destro, com o Avog permanente, é muito bom em Cleave. É ridiculamente forte. Andávamos a fazer sims, eu e o Vizuk, e Destro dava 600 capas com 2 targets. Era uma cena, tipo, ridícula. E acho que nenhuma classe consegue. Vocês já estão a olhar para a frente, para as fights em Nighthold e a ver a adaptabilidade de Affliction? Eu estou à espera para ver o que é que sai do 7.1.5, para saber como é que vai ser a Nighthold. E tu, Vida? Eu estou à espera do Balmance também, e dos Tier 7 Balmance, que vai existir ainda, mas eu tenho esperança, eu tenho esperança que a Fulfurction seja muito bom em Nighthold. O que é que acharam do progresso em Emerald Nightmare? Difícil? Fácil? Bom, difícil não foi, senão não tinham varrido aquilo como varreram. Mas em termos de mecânicas, ficaram satisfeitas? Bem, eu só não gostei das Brambles, as Brambles são chatas. Ah, Brambles. As Brambles são chatas. Achei que houve uma cena, pelo menos eu senti que muitos bosses, não tinhas sequer de pensar em dar dano neles, eles eventualmente morriam se não fizesses merda suficiente. E também fiquei desapontado com a forma como os cenários morreram, ou seja, era uma fight em que tinhas de ter 3 waves de dados, ias de lida acusado e depois voltavas à boss, e é que eu vou descobrir que a melhor tática era cagar nisso tudo e bater no boss e reduzir o número de waves de dados que tu tens. E isso foi um bocado desapontante, a fight tinha grande potencial de ser uma coisa que tinhas sempre trocado de target, de escolher como fazias as coisas, e foi tipo, drakes para um lado, caga-se para a mecânica, estamos a fazer a raid com o boss com 18 pessoas, porque duas estão a bater nos drakes, depois, o que interessa é nocar o boss para ter menos fases, acho que, de alguma maneira, Will Ginoff acabou de ser o boss mais fixe desta raid. Concordas, Vizego? Eu concordo-se que cenários era uma fight que ia ser muito mais difícil do que realmente foi, devido à maneira que executámos. Quanto a Will Ginoff, é só uma fight de execução, mas ao mesmo tempo não gosto do Will Ginoff porque os números não interessam muito. Faças o que fizeres e se executas bem, o boss morre. Exato. É fazer bem executar bons calls dos healers, tipo com os cooldowns, e matar bem aqueles grupos dados, e se consegues fazer isso consistentemente, tens a fight feita, não é? Porque há pontos em que eu sou simplesmente em FK, em que não me vale a pena estar abatendo os atos, já não há atos grandes horrors para matar, não há tentáculos para matar, e é ficar ali à espera. Mas isso não me incomoda, de certa maneira. E Xavier, estar Undertained, deixou-vos também desapontados, ou não? É de cá. É o laço de boss, e é um bocado triste o laço de boss, literalmente, não ter nada, literalmente. Pode ser, desde que entres nos dreams, e que desde dando no target, mais ou menos o boss morre. Não há nada. Não faças merda a apanhar os dreams para não spawnarem adds, e é difícil wipe-ars ali, depois de fazeres isso, hein? Os wipes acabaram por ser pessoas que se esqueciam de ir para os dreams, e foi mesmo assim que isso ficou dominado, o boss cai. No meu caso, foi... Eu só queria que a rede acabasse, de certa maneira, e queria despachar o progresso. Sim, também ficámos em segundo, que é um bocado diferente, é tipo, vamos acabar isto, já não estamos aqui a competir pelo primeiro lugar, nessa altura. E por outro lado... Não. Por outro lado... Vocês wipe-se os dois? In-game? Mas isso corte, que costumamos estar a falar. Quando isso corte, mas... In-game não costumo wipe-separ ninguém durante as minhas raids, normalmente. Ah, não. Mas insultam-se um ao outro? Ou metem-se um pelo outro? Não? Não, costumamos estar para ficar... Ah, ficaste atrás, fiquei em primeiro e tal, não. 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 É mais, tipo, analisar as logs, ver porque é que um deu mais dano numa coisa que a outra, o que é que aconteceu ali... Andei boa tempo a tentar perceber porque é que os... Se quer os voltos do Vizuco batiam mais que os meus... Coisas dessas. E quem é o melhor LogPT? Se cá não é nenhum dos dois. É difícil. Se cá não é. Tentamos sempre superar-nos a nós mesmos, e acho que isso é o mais importante. Isso é bom, não é? O Histérico ficou nervoso e ia caindo da cadeira. Mas isso é bom haver competição. Sim, eu curto, não é? E naturalmente depois faz com que a vossa prestação também vá subindo, não é? Por essa via, não é? Não só competição, mas como colaboração é sempre fixe ter alguém com quem podes estar a discutir talentos, specs, maneiras de lidar com o vós, o que é que tu podes abusar aqui e ali, com um tipo só que cortar a história estas coisas. É fixe teres essa dinâmica. Vamos terminar esta nossa conversa. O que é que podem dizer a quem esteja a considerar começar a jogar de Locke? Não se metam nisso, ou experimentem que é porreiro. Sim, não é de uma top spec neste momento, mas consegue ter um spotting rate. As pessoas têm que... Em PvP está bastante bom. Destor foi nerfado até em PvP, depois de últimas balances 100. Quanto a PvE, eu acho que é bastante versátil. O único... O nosso principal problema é a mobilidade. Logo que são bastante tanking, mas em mobilidade somos lacking mobility. Por isso, têm que saber se é a classe adequada a eles. Têm que saber se gostam de dots, se gostam de tratado multi-target, já que o nosso single target em duas specs não é nada especial. E se gostarem disso, poderá ser esse pack para eles. E tu, Estérico? É assim, também dependendo um bocado do nível da pessoa que quer jogar, não é? Tipo, alguém que sequer só divertir um bocado, acho que Warlock é boi-fix. Têm os três specs, todos boi-difrentes uns dos outros e que fazem coisas diferentes e de maneiras diferentes. Mesmo a Flixion é boi-fun quando era uma merda. Tipo, estar a fazer dano-jento-se com aquilo e de repente sacar 2 milhões de DPS no trache porque explodiram os atos todos. Acho que... A cena é mesmo em raids, tipo, tem esse problema de não ser uma top classe. Mas acho que o jogador que se dic e curte experimentar as coisas e estudar que Warlock tem... Não só tem potencial como faz coisas boi-fix nas raids. Ok, muito obrigado. Agradeço-vos imenso esta vossa participação nestes nossos episódios. E desejo-vos o máximo sucesso para as raids que aí vêm. A melhor prestação possível para as vossas guilds e naturalmente para a vossa classe. E pronto, ficamos por aqui esta semana. Continuo a aguardar as vossas sugestões para o conteúdo destes nossos vídeos. Podem enviar informação relacionada com os vossos fails, as vossas ideias, as vossas notícias do servidor através do canal do YouTube Whispering Game, sendo que para isso podem adicionar-me através da minha Battle Tag no Facebook ou ainda através do Discord. Até para a semana. Boa expansão. Boa expansão. Boa expansão. Boa expansão. Transcrição e Legendas Pedro Negri